E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui na artefato de madeira sueli pra reproduzir uma prova do Nicky Master Slime. Slime por telepatia e eu não tô sozinho, tô com a minha amiga, Vivi Oliveira. É isso mesmo galera, vamos começar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu, Livi Oliveira e o meu amigo Igor Vena, participante do Nicky Master Slime da Nickelodeon. Nós vamos fazer uma brincadeira demais, Slime por telepatia. E essa brincadeira é o seguinte, a gente vai tentar refazer a Slime do outro. E a gente fez lá no programa Nicky Master Slime, só que a gente não vai tá vendo o que o outro faz. Lívia, vamos para o primeiro round, cola branca ou cola transparente? Vamos lá, acho que eu já escolhi a minha. Vamos lá pela telepatia, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Lívia, Lívia. Tá bem, eu já escolhi. Ok, também já escolhi. Ai, caiu a cola. É normal. Lívia, você já colocou? Já. Então vamos para o segundo round. É isso aí. Já colocamos a gola, cola, cola. Boa cola na sua cabeça. Eu sei. Vamos então para o segundo round. Neve instantânea ou espuma de barbear. Neve instantânea ou espuma de barbear? Deixa eu pensar. Eu acho que eu já captei. Espero que seja igual. Lívia, a minha tá muito legal. Você já colocou, Lívia? Tá pondo. Tá pondo? Tá pondo. Olha, eu já tô pensando em ir para o terceiro round. Isso tá me dando fome. Tá parecendo o sorvete derretido. E agora vamos para o terceiro round. O corante. Nós temos roxo e laranja. Qual será que ele vai escolher? Lívia, eu vou pensar bastante. Já sei. Agora eu não vou por telepatia. Eu vou ver uma cor que me deixa bem feliz. Bom, eu já escolhi o meu. Ai, que lindo. Lívia, o meu já tá ficando demais. Mas eu não vou aguentar. Tá tão lindo que eu não vou esperar para colocar o ativador. Eu já vou misturar com a mão. Nossa, é muito gostoso. Lívia. Tá parecendo o sorvete, mas eu não posso falar o sabor. Mexe, 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 mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe muito mais. Mexe, mexe, mexe. Eu criei livre. E o próximo passo é colocar massa de EVA ou bolinha de sabor. Ai, ai, ai. Qual dos dois eu vou escolher? Já sei. Então, eu já escolhi o meu. Vamos colocar. Ou será que não? Vamos do medo. Tá bom, vai. Vamos lá. E agora é a hora de ativar. Eu vou curar um pouco, porque eu não sei se o ativador é meu. Nossa, já está ativando. Espera mais um pouco. Mas vai me dar grande, então eu vou ter que curar bastante. Olha, pessoal, a minha já está ativando. E está ficando muito bonita. Ela está bem na consistência de um sorvete. Uma mão só, porque a outra precisa guardar para ativar a dor. Então, eu vou ter que curar. Mais aool, eu vou ter que peaction. E produção, me ajuda aqui, que a mão tá no meu lado Também preciso Obrigada, produção Também preciso de ajuda Ô produção Agora sim Ô produção, dá mais um help aqui, por favor E o último passo agora é colocar o glitter Dourado ou verde Tarefa difícil A gente vai ter que acertar a cor Olha, eu gostei tanto da cor da minha slime E eu não quero tirar essa cor Então eu vou colocar bem pouquinho desse daqui E agora eu vou escolher a cor Lívia, a telepatia, você sabe qual eu escolhi? Não sei Lívia, eu tô com medo Lívia Eu escolhi uma cor muito bonita Mas pra não estragar a cor que eu gostei A que eu escolhi também é bem bonita E tá combinando com alguma coisa da minha slime Agora é hora da revelação Vamos anotar, Igor? Vamos Vamos Lívia, a gente errou tudo Meu Deus Tá vendo assim? A gente errou na cor E também eu pus bolinha do cor E você não Sim, eu pus massa de EVA Mas pelo que eu vi A gente colocou o mesmo glitter E qual foi a cola que você usou? Eu usei clear Eu também usei a clear Uhul Olha, então já foram dois pontos Ah, tem uma coisa, Igor Eu usei espuma em você Ah, que pena Eu usei a neve Então vai pro lado de cá E vamos avaliar Certo, Lívia Primeiro colocamos tudo pro lado Ok Certo E agora a gente vai fazer uma coisa muito top Os desafios Primeiro Clique Será que a minha faz clique? Então Silêncio Lívia, pelo que eu vi A sua faz linha mais clear que a minha Claro, né? Eu usei neve Mas Agora A parte que eu mais gosto Já sei, Igor Os Bubble Pops Isso mesmo Vamos ver? Vou tentar de novo Olha A minha tá fazendo bem pouquinho Agora Vamos ver a minha Vamos tentar mais uma vez E agora É o Flip Eu não sei fazer isso, Igor Faz pra mim Faço E o último desafio É a bolha Será que as duas slives vão conseguir? E agora você consegue E agora é a minha vez Vamos tentar fazer uma bolha? Uhul Uau Uau De primeira É a cara do Lívia Então, pessoal Quem ganhou um dos desafios Foi a Lívia Com um ponto Na bolha Um ponto no flip Um ponto no bubble pops E um ponto no click E eu fiquei com Um ponto na bolha E um ponto no flip Viva as mulheres Eu concordo com a Lívia As mulheres são as melhores E esse foi o vídeo Onde nós fizemos Slime por telepatia Foi demais E fiquem ligadinhos Aqui no canal Porque a semana que vem Nós vamos fazer o que, Igor? Slime De olhos vendados Então aproveita Que o vídeo tá acabando Dá seu like Salva Se inscreva E também não se inscreve Só no da Lívia Se inscreve no meu Aqui na descrição Um beijão, gente Tchau